o salve família a todos que acompanham o canal começando pós-jogo agora Coringão finalmente Vitória de novo né mano de novo pelo amor de Deus esse jogo hein mano Nossa senhora poderia ter sido muito mais fácil de novo aquele mesmo esquema quando eles começam a ganhar deixa os caramba segundo tempo morto a gente fala assim só reclama quando ninguém vai mandar o segundo tempo do Corinthians aí e nem como não reclamar e não tem como não reclamar porque o Corinthians ganhou um jogo no próximo já era acabou tudo aquilo que aquela felicidade que a gente tava acabou que o próximo é Flamengo só Flamengo só ai gente não não dá na moral se ficar essa palhaçada de fazer um gol fazer dois gols com Renato Augusto com Roger Guedes com Juliano ficar nessa de recuar depois de tá grande de um ou dois a zero mano pode esquecer pode esquecer que não vai adiantar esse jogo aí mano ela joga para 34 já mas de novo era o Silvinho retranqueiro fez o que ele mais sabe de fazer né tudo bem que até nas mudanças dele não foi tão idiota como ele fazia antes de recuar o time tá ligado mas parece que os que mentalmente os caras já tem isso na cabeça já na cabeça de tipo já fez dois já tá suado mesmo a moda mesmo a mudança ser para colocar o time para frente quando os cara entra em vez de ir para frente eles recuam tá ligado e outra coisa não não se contentar né porque tipo assim né é um jogo hoje aí o próximo jogo vem jogando muito pior não parece que se contenta em ganhar um para ver se a torcida meio que dá uma relaxada e no próximo jogo não faz porcaria nenhuma acaba perdendo e ainda perdendo feio né então jogo desse um placar desse por exemplo que o Cuiabá poderia até empatar o jogo em vez de você pegar confiança você pega é incerteza tá ligado que você você tá ganhando de dois a zero vai os caras diminui quase então eu ia ter feito três quatro mano pegar aquela confiança tá ligado pegar aquela confiança todo mundo tá ligado pegar uma confiança melhor tá seu Fábio Sancho mano completamente relaxado jovem vamos fazer lá achado marca marca a marcação dele é dois metros de distância a força do cara tem vez que ele dá licença para os caras passar dele mas para trás na corrida de manter o cara passando ele cara e o pior é que ele praticamente saiu da frente para o cara passar ele já o bolo que ele pegou bola na intermediária e começou aí com a vida e para porcaria da bola é a porcaria quase dois que eu tenho que os caras que deu uma tela um bico da área Fábio Santos completamente perdido não é de hoje mano a gente é do Silvinho bota esse idiota do Fábio Santos para subir e o trago para o trago Fagner mano é impressionante eu não sei que ter essas coisas eu não sei até hoje não consigo entender caramba um lado com o Fábio nem um mosquito cara mano ele faz isso já justamente para dar mais liberdade para o mosquito não voltar já ele bota o que ele tá do outro lado por lá para passar mas você sabe que fica o jogo hoje que poderia ter feito três quatro você faz dois a um é mas o risco é a qualidade correndo risco para porque o cara tá com medo de tomar gol a qualidade do Fábio jogando o ataque é muito superior do Fábio Santos mano não dá certeza o melhor do Fagner por ela tá aqui mano cara fica travando ele pode deixar o Fábio Santos agora jogo mano mano eu tenho que defender aqui cara mas eu não entendo né mano você não tem tempo de bola você não sabe se posicionar você não sabe chutar uma bola segundo o tempo o jogo segundo tempo o joelho era além mas era sempre avante o joelho era ala só eu estava aqui na lateral do campo você não tem velocidade você não sabe dominar a bola porque que eu sei jogador mano a minha espera na verdade você foi jogador não vou porque que você parou seu jogador mano é sério eu tô falando isso aqui com uma pessoa cara que tiver como ser humano se aposenta vai para o clube mano menorzinho assim para jogar nível menor no Brasil jogando porque eu tô falando sério isso aqui de coração você tá passando vergonha cara dá vergonha de te ver jogando bola mano eu tô fazendo isso aqui na verdade mesmo não é te tirando velho ou se aposenta vai para um nível menor porque o Corinthians não dá no jogo você sabe do jogo não vai perder titularidade para ninguém até porque não vai ser travante a única esperança que a gente tem mano é de com esses cara tá chegando ele vai pegar confiança acordar os cara fazer um jogo melhorar para ele mano porque tudo bem ele recebe pouca bola mas as que chega ele não ajuda também mano então vamos ver se o Renato Augusto esses cara ele começa a pegar uma confiança mais e menor mano mas tá foda acompanhar o jogo desse jeito mas porque ele também recebe pouca bola que ele não tá no dia de viatá hoje ele tava na ponta da lateral da defesa lá no lugar do Fábio Santos mano não e outra o Jô vai bem em bola aérea defensiva mas bola aérea ofensiva quando acontece o milagre do Fábio Santos está um cruzamento ele é o tempo de bola do cabeceiro cara e outra a gente já vem falando aqui o Cássio dentro da do gol tá irritando mano família esse gol que o Corinthians levou mano esse gol que a gente levou no Cuiabá hoje foi horroroso mano mostra o despreparo do Cássio mano aquela câmera de respeito a câmera dentro do gol mano o Cássio tá a bola veio casa tá dentro do gol mano os dois pé atrás da linha mano aí vai atrás da bola ele não tem rapidez ele vai ter de governar para ser uma criança tentando pegar uma bola mano desesperado e ainda fica reclamando ele não parecia um goleiro qualquer outro goleiro e a correja pular agora agora que eu lembrei e tá a gente tá gravando aqui tá passando o VT do jogo do São Paulo que é um lance que eu lembrei que que pareceu o do Cássio o quinto gol do Flamengo que foi encobrindo assim só que a diferença é que o Thiago estava fora do gol tá ligado aí tava fazendo a coisa dele o problema é que a bola ele encobriu ele na do Cássio não o cara tava dentro do mundo mano tava pra ele ter chegado você viu gente parece uma criança correndo no carro não aberto assim chão mano foi ridículo mano mano com a cara do goleiro Júnior ia dar o pique rapidinho por lá e dá um tapa já dá um tapa dá um sopa assim né não ele foi correndo até dar bola assim ele é idiota já para destacar os pontos que ele é um positivo Rony parabéns eu vou bem hoje ele mano eu vou bem e finalmente a qualidade para o Adson você viu a diferença do Adson as duas pontas com cara de velocidade finalmente você viu a diferença do Adson para o Vital você viu o Vital quando está no segundo o tempo continuou sem jogar nada mano entro que o Adson não é um craque mas pelo menos é uma aposta cara pode ser que dê certo o Vitão é a certeza é persistir uma coisa que tá errada eu vou falar para vocês semana que vem vai entrar Vitinho e Vital pode ter certeza mano ele vai vir ele vai vir com uma uma décima o Rony jogou para caramba o Adson jogou melhor que o Vital mas mano se não for os dois um dos dois vai entrar ouvir tal o Vitinho vai entrar nesse time hoje vai inventar gente vai fazer para o Vitinho do Rony ainda tipo de jogar aquele tipo de jogo que técnico gosta de ser amostragem ou ele inventa alguma palhaçada e vem com Xavier e mais alguém fica vendo já vai ser loucura esse jogo contra o Flamengo jogo mano mas o jogo de hoje família quando Jesus teve um inúmeras chances de matar o jogo mesmo quando a gente achou que tinha matado a outra vez que pegar ninguém que pegava a bola poderia sair no contra-ataque ou construir uma jogada de ataque boa e ficava voltando para o Cássio começou a voltar a bola até voltar no Cássio mande para que voltou para rifar e o último ano do primeiro tempo que o cara puxando contra-ataque parou parou para acabar o primeiro tempo que o primeiro tempo cara ele fez fazer um 3 a 0 ali mano aí vai ter que tomar um gol para o time acordar porque naquilo foi de mano quando puxando contra-ataque da hora mano cara só vira virar o jogo uma chance boa de fazer um fadiga era a chance boa mas o juiz nem podia parar ali na nossa que era contratar a parou é só virar o lanço aí você parou naquele que ele tava bola e você tocou no meio campo de volta cara é incrível essas coisas é incrível não sei se foi o Silvinho que mandou mano vai ser inacreditável eu não entendo o time não gostar de fazer gol cara fez um dois três quatro faz cinco seis é mano mata o jogo ou o risco que a gente correu mano que o jogador mesmo tinha a bola quando a gente podia continuar tocando a diferença que o tocando ali tipos bola e fala voltava só tinha zagueiro mano podia virar o jogo puxar alguém acionar alguém na frente vai virar voltar para o Cássio para ganhar tempo para o Cássio rifar e perder a bola e o que tropeçar na bola né meu Deus mano tá foda se tropeçou na bola de irmã nossa não é isso é o que tá aquela hora lá que ela tá escorrendo eu tropeçou na bola meu Deus e tal pega a bola ciscando aí fica aí ficou dos dois lados o time chega a ficar peço de tanto jogado de um de um numa parte só do campo fica Vital Fábio Santos e Vitinho ali os três não sai uma jogada não três jogador um perto do outro não sai uma jogada velho mas assim mano para o time que tá em campo que não vai não estreou os outros jogadores ainda para o que tem mano tem a vitória mesmo jogando mal mano tu agradece torcedor com certeza só agradece mano vem a vitória agradece mesmo que agora vai chegar os reforços a gente quer com o caso que a gente consegue somar Fábio Santos horrível a gente conseguiu somar esses pontos jogando mal quando chegar os jogadores melhor a gente vai ser só para poder mais ficar bom para brigar por libertadores mano porque esses caras chegarem e pegam o time da Pindaíba mano é mais um homem que o sul-americano para a gente cara se reforçar assim para poder não ter receita no que vem jogar sul-americano não dá cara não tem necessidade tem como cara e é isso família o jogo é isso agradeça você que é coritiano agradeça pela vitória era para ter sido mais fácil não foi também não foi muito difícil mas o corinthians que dificultou não foi o Cuiabá foi o próprio corinthians que dificultou deixou de jogar o Cuiabá não quis atacar foi assim aconteceu no segundo tempo primeiro tempo jogou muito bem segundo tempo cara que eu me lembro que o Cuiabá foi um chute no meio do gol para se defender meu gol que eu me lembro todos os chutes que o Cuiabá deu não levava perigo mas tipo ia no caso tá ligado na direção do gol o Cássica tava sempre encaixando nunca foi uma coisa para que o Cássica espalmava assim tal mas aí e aí se eu falei tem que melhorar muito porque se não melhorar nossa não vai poder a gente vai poder cobrar mais agora mais que isso quando tiver jogadores estreando né mano sim aí esse tipo vai ser aceitado mano mas eu tenho que trabalhar bem essa semana porque semana que vem é pedreira semana que vem é pedreira né Cuiabá mano e Silvinho não me inventa não me inventa de entrar com o cantinho como marcação mano contra o Flamengo você não me inventa de fazer um bagulho desse nem que você entra com Xavier e Gabriel mas não entra com o cantinho como marcação você não vai ficar com o bicho idiota mano na moral mano confia pelo amor de Deus já teve o Mancini burro pra caceta de de entrar com um volante mano na moral mano Mancini entrar com um volante mano viado agora que a hora dele mostrar agora agora que a hora dele mostrar as coisas que ele aprendeu na UF vai começar a inventar a morte já mas não é isso família que Deus nos ajude no próximo jogo porque o futebol apresentado não é animador nem perto disso e é isso mano agradecer pela vitória que para esse time velho qualquer vitória é tem que ser comemorada mesmo porque esse time aí é para brigar para não cair agora com os nervosos já pode brigar por uma coisa melhor e cada ponto até esses cara chegar é importante mano e Silvio vamos te cobrar mano vamos te cobrar porque o futebol é fraquíssimo e se você não conseguir fazer um bom futebol com esses cara tá chegando mano você não é treinador não pelo menos não para o Corinthians você não é né você tá aprendendo você agora tá aprendendo e já vai mostrar já vai começar de cara que não presta para ser treinador principalmente imigrante mas é isso tá família tem mais alguma coisa dizer alguém deixa o like se inscreva no canal compartilha nas redes sociais sociais é tem um grupo de membros quem quiser ser membro tá tem um número de 1,99 4,99 seja um membro tem vários benefícios legal no grupo de WhatsApp vai ter live explosiva também vai ter antecipado vai ter várias coisas legal 1,99 4,99 quando são baratos tá família é se inscreva compartilha como eu tem que ficar todos aí na descrição tem um e-mail de contato caso quiser fazer algo quiser negociar um patrocínio essas coisas tem um e-mail de contato também serve como chave PITS para tá ajudando a gente financeiramente é isso aí é isso aí família vai ter muitas mudanças no canal essas próximas semanas espero que vocês gostem vídeo sai as oito do reedit é nóis e vai Corinthians Corinthians tchau